Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, hoje amanheceu bem, assim, ó. Bem fechado. Até chovendo. Chovendo fraco, mas tipo uma neve, assim, forte. Uma neblina, assim, ó. E até esfriou, gente. Até esfriou. Mas agora tá melhorando o tempo, gente. Agora tá só ventando. Não sei se vai seguir chovendo, né, gente? Porque a previsão diz que vai ser um dia de chuva. Aquele dia que chove, para. Aquela coisa, né? Mas agora até abriu um solzinho, né, gente? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. E aí E aí Se inscreva no canal. Viu gente, tá ventando, mas tá melhorando o tempo. A previsão hoje lá na Quest tava dizendo que ia ser um dia bem chuvoso, bem ruim. Mas tá aclareando, tá ficando bonito o dia, né gente? Então agora, né gente, agora já é quase meio dia, né gente? Eu vou colocar, eu já coloquei lá duas peças de roupa na máquina, eu lavei a mão e coloquei a centrifugar. E agora eu vou tirar, né gente? Vou tirar de lá e vou estender e vou colocar a roupa lá. Porque o tempo como tá assim, como vocês viram, ele vai secar minha roupa, né gente? Então eu vou pegar e vou colocar as roupas lá na máquina, né? Vou aproveitar, tá ventando. Sempre dia de vento, é assim ó, seca rápido as roupas, né gente? Então eu vou aproveitar. Eu já fiz meu almoço, né gente? Meu almoço vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse arrozinho, vai ser empanado que eu fiz. O Elton já levou o almoço pro trabalho, então vai ser só eu e o Paulinho. O feijão eu vou temperar, porque ele tá aqui, até já vou temperar antes de colocar a roupa lá na máquina, porque senão eu esqueço. E vai ser isso. E vai ser isso pro nosso almoço e damos graças a Deus, né gente? Fazer uma saladinha de tomate com cebola, que eu amo, né gente? Eu amo cebola e tomate, coisa boa, né? Então eu vou fazer um suquinho de limão, né? Porque acho que é bom pra gripe, é bom mesmo, né? E eu vou fazer um suquinho, eu tenho ali, eu tenho manga, mas eu não vou fazer de manga, eu vou fazer de limão. Mas eu vou fazer na hora, porque estraga, né gente? Se eu faço agora, quando o Paulinho chega, já não dá pra tomar. Então eu vou fazer bem na hora. Então eu vou preparar esse feijão aqui, deixar temperado, pra meio-dia já tá prontinho. E aí E aí E aí E aí Ó gente, Ó gente, cebola, pra tirar o ácido da cebola, eu coloco açúcar. Açúcar E as mãos estão limpas, aí eu faço assim, ó. Saia aquele ácido forte, né? Que fica, que fica a coisa mais boa, gente. Agora eu lavo, tiro esse açúcar. Olha aqui, gente. Saladinha. Olha aqui, gente. Tomático e cebola, que fica a coisa mais boa. Não tem aquele ácido rico, né? Não tem aquele ácido rico do forte. Pra mim, pra mim, pra nós almoçar, né, gente. Vou pegar o limão, vou colocar no liquidificador, né, gente. Pra dar um começo no suco. Quando o Paulinho chega, eu preparo. Já prontei o feijão, já tá prontinho. Saladinha de tomate. Saladinha de tomate. O arrozinho. Tá tudo pronto, graças a Deus. Eu vou lá ver a roupa na máquina, vou tirar dela. Olha lá. Tá um vento, gente. Um vento forte. Foi. Olha o vento. Até o vento tirou essa coisa do lugar que eu tenho que arrumar. Ó, a máquina parou, gente. Eu vou tirar a roupa aqui de dentro que eu coloquei. Foi só... Foi só uma japona do El. E uma calça. Agora eu vou trazer as roupas... As outras roupas que eu... Deixar aqui e depois eu vou estender. Vou lá trazer as roupas que eu vou colocar aqui na máquina, gente. Pra lá buscar. Tá aqui, gente. Eu vou colocar a roupa aqui na máquina. Pra aproveitar que o tempo melhorou, né, gente. Foi só um prém... Porque desse tipo, eu osrijos e um estarame nos... O tempo melhorou, né, gente. Acho de 앞 – uns preferências weimato ontem quando conversaram. Tá qu freedom pra falar agora. Tchau, gente. Tchau, gente. Ai ficou ok... Nhanh, tchau. Seja, gente falou, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 abriu neles e ficou limpo eu gostei mas volta e meia tem que tá limpando né gente por causa que é suja né a gente toca com as mãos espelho suja muito rápido e a gente toca com as mãos espelho suja né a gente toca com as mãos espelho suja pronto a gente ficou limpo agora eu vou editar um vídeo né gente aproveitar e editar um vídeo pra vocês né era isso é vida que segue ó e tem um joinha gente aí ó se vocês gostarem façam comentário oi 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 gente agora eu vou tomar um chimarrão Paulo enxergar pode chegar do serviço vai tomar o chimarrão vamos tomar um chimarrãozinho ele vai descansar depois vamos sair com pintado né que a gente sempre sai né então é isso gente gente agora nós vamos caminhar com pintado já é já é noite né eu eu coloquei esse gorro aqui ó esse gorro aqui é do meu final paizinho que eu tenho ele aí eu vou colocar ele porque a terra deve tá alta lá então para me proteger meu cabelo eu vou colocar esse oi esse boné esse gorro aqui do pai então vamos lá né gente vou lá passear de uma vez com cachorro nós estamos esperando se acalmar os cachorros da rua que estão tudo ali fora latindo a gente passa e eles querem pegar o pintado e aquele alvoroço de cachorro né gente então a gente vai olha ver como é que tá o ambiente para a gente poder sair com pintado tranquilo né gente então vamos lá né gente vamos fazer uma caminhada que é muito bom para a saúde né gente e aí e o apresceu gente ó e ainda tão ali na frente a gente tem que esperar a gente os cachorro a sair de da frente senão os começam a e aí pintado E aí então vamos lá né gente esperar um pouquinho que esses cachorros entrem para os seus pátios para a gente poder sair com pintado gente estamos indo agora aqui ó aquele que está indo com nós tudo bem gente vamos passear um pouquinho agora com o cão né com o cão sem pato e meu pai eu estou pintado para não encheram nós estávamos aguardando um tempinho né gente para a gente sair com o cão por causa que os outros cachorros vizinhos vão tudo ali atrás e aí não dá boa noite aqui não dá boa Ai que lindia da minha mamãe gente gente curta esse canal gente por favor você que assiste o nosso canal se inscreve no canal gente se inscreve gente se você quer trocar a curtida por uma inscrição se inscreve não curte não se inscreve comentem ai gente eu não estou chegando ai está ali pintado gente agora vocês viram quase aconteceu um acidente aqui na esquina a gente tem duas rodas sem peixar ai eu não corro mas não sem peixar adeus oh minha gente linda se inscreve no canal curte se não gostar não curte curte também agora escureceu gente agora vai escurecer a imagem porque agora onde a gente vai é mais escuro mesmo tem pouca luz mas nós temos aqui o seu cão olha pra cá dá um oi pra galera diz pra galera se inscrever no canal ative o sininho das notificações toda vez que nós minha mamãe vai postar o vídeo vai aparecer pra você e você vai assistir e vai ajudar muito Deus abençoe você gente tudo do bom tudo do melhor e ali é o nosso famoso cão o nosso cão sem pato o cão o cão três pés aí ele perdeu a patinha né perdeu a patinha nosso amiguinho é tão bom caminhar tá bem fresquinho eu com esse boné com esse gorrinho aqui fica estranho né gente mas agora eu coloquei por causa dos carros que passam e tapam tudo de terra mas hoje não não tá passando carro é verdade tá um vento se passa um carro e salta terra no cabelo é verdade é verdade eu acho muito bom a gente já estávamos aqui reunidos nessa noite passeando porque hoje é noite tá tá boa hoje foi um dia que não foi calor hoje para o serviço também não foi calor então é bom nem trabalhar quando está nesse clima de hoje sabe aqui não é frio nem calor a gente anda assim ó não sente frio não sente calor fica bom fica normal pra nós é bom é de manhã choveu porque aqui minha gorrinha você melhorou você melhorou minha lindinha do gorrinho azul você é a gorrinha do meu paizinho eu sei do meu meu finadito voo da piscina e agora vai escurecer agora vai escurecer agora não tem os postes depois a gente volta de novo então vamos lá e vida que segue né gente estamos voltando gente pra casa da nossa caminhada já olha lá o que está bem pra ser correndo no meio da rua então é isso gente é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês nesse dia espero que vocês tenham gostado se gostaram curta compartilhe se inscreva no meu canal você que não é inscrito ative o sininho pra ver as notificações dos meus vídeos compartilhe com seus amigos fiquem com Deus gente e até o próximo vídeo gente tchau dá tchau amor tchau gente